Nós estamos no mês de maio e há a campanha Maio Amarelo, que é de conscientização de prevenção de acidentes de trânsito. E essas campanhas estão sendo feitas pela cidade, né Camila? A gente falou agora do perigo das motos, mas há também o perigo da faixa de pedestres que muita gente não respeita, né? Exatamente, inclusive esse é o foco da campanha Maio Amarelo da Prefeitura de Goiânia, que lança logo mais às 10 horas da manhã, inclusive com a participação do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, o foco da campanha em Goiânia é justamente o mais vulnerável, que é o pedestre, é incentivar ao respeito a faixa de pedestre para diminuir os acidentes envolvendo atropelamentos, por exemplo. Não só o pedestre também, mas o ciclista e também o motociclista, que realmente são os mais vulneráveis aí no trânsito. Nós, neste momento, estamos em Aparecida de Goiânia, aqui no viaduto da Avenida São Paulo com a Avenida Rudá, Manu, porque essa semana a Prefeitura de Aparecida também lançou a campanha Maio Amarelo, justamente para conscientizar essas pessoas sobre a importância da paz no trânsito. Essa campanha Maio Amarelo foi instituída pela ONU, a Organização das Nações Unidas, lá em 2011, justamente para fazer com que as pessoas pensem mais no trânsito, na hora de dirigir aquela direção defensiva e não ofensiva. E justamente para conversar um pouquinho sobre as ações do Maio Amarelo aqui em Aparecida de Goiânia, a gente conversa agora com o secretário executivo de mobilidade e de trânsito, Sérgio Carvalho, aqui de Aparecida. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Sérgio, explica para a gente, então, quais serão esses passos, quais serão as ações da Prefeitura, justamente para conscientizar a população de que tem que ter mais respeito no trânsito para diminuir a quantidade de acidentes, feridos e mortes. Bom dia para você. Bom dia, Camila. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente. Por orientação do nosso prefeito Vilmar, ontem nós fizemos o lançamento da campanha Maio Amarelo aqui em Aparecida, objetivando um trânsito melhor para todos. E este ano, 2022, nós temos um tema muitíssimo importante, que é juntos salvamos vidas. Ou seja, todas as pessoas, quando saem de casa, seja o pedestre, o ciclista, o motociclista, aquele condutor de veículo, ele pode salvar uma vida. Quando ele dirige com responsabilidade, quando ele observa as leis de trânsito, respeita o pedestre, respeita o ciclista, o motociclista, quando todos fazem a sua parte, juntos nós salvamos vidas. Agora, quais são essas ações? Vocês vão promover blitz educativas para orientar esses motoristas? Olha, nós temos diversas ações no decorrer do mês de maio aqui em Aparecida. Nós temos blitz educativa, palestras educativas nas escolas, nas empresas. Temos palestras, inclusive, com a participação da PRF para os motoristas da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. E vamos também ter estande no shopping aqui do Buriti, também no shopping Aparecida, informando as pessoas sobre as leis de trânsito e trazendo a consciência de trânsito e sempre enfatizando que juntos nós podemos salvar vidas. Agora, além dessa ação educativa, é necessário também uma ação punitiva, de fiscalização, né, Manu? Porque, às vezes, doendo no bolso, a pessoa muda o comportamento. A gente sabe hoje que a Aparecida de Goiânia tem mais de 350 mil veículos registrados aqui na cidade, né, não dá para ter um agente de trânsito em cada esquina, mas vocês pretendem aí chamar, parece que existe, inclusive, a intenção de promover um concurso público para fomentar esse efetivo de agentes públicos, de agentes de trânsito? Sim, infelizmente, a multa, ela tem um caráter pedagógico e, infelizmente, ela tem que ser efetivada. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, na educação de trânsito, que nós fazemos todos os dias nas escolas, nós fazemos nas faixas de pedestres, né, trazendo educação às pessoas, muitas vezes, a si mesmo, aquele condutor, quanto mais, ele continua cometendo infrações. E aí, realmente, precisa ser autuado, multado. E isso, quando pesa no bolso, quando você diz, às vezes, as pessoas tomam a consciência maior. Infelizmente, precisamos autuar. E aí, vocês pretendem chamar mais gente para reforçar o efetivo dos agentes municipais de trânsito? Olha, nosso prefeito nos trouxe uma notícia ontem, né, de que teremos em breve, quem sabe o ano que vem, tem concurso para aumentar o nosso efetivo aqui. E sem falar também que hoje nós temos em Aparecida tecnologia suficiente e capaz para os agentes poderem trabalhar de forma remota por vídeo monitoramento. Esta via aqui mesmo, ela é fiscalizada por vídeo monitoramento. Então, hoje o agente não precisa estar no local fisicamente, ele pode fazer por vídeo monitoramento e fiscalizar toda a cidade. A tecnologia também contribuindo para isso, né, secretária? Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Manu, um dado interessante aqui, de janeiro a abril, por exemplo, o Corpo de Bombeiros já atendeu mais de 9 mil vítimas de acidentes de trânsito em todo o estado de Goiás. Esse número é 13% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. E a gente precisa lembrar, né, Manu, que a nossa direção defensiva, o nosso amor ao próximo, a nossa paciência, sei que o trânsito é estressante naturalmente, pode, como o secretário mesmo disse, salvar vidas, né? A gente precisa atuar na direção defensiva e não ofensiva, Manu. Exatamente. Educação acima de tudo, né, Camila? Obrigada, viu, pela participação aqui conosco. Obrigada, viu, pela participação aqui conosco. Obrigada, viu, pela participação aqui conosco. Obrigada, viu, pela participação aqui conosco.